O quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Desta graça Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Os meus pecados Onde um dia senti E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz